Um cano! Vamos lá, bora! Sobe aí! Caramba, velho! E os buracos estão bem fundos e aí a moto já é quatro e pouco. Quase quatro e meio. A gente saiu muito tarde, a gente iniciou a trilha era duas horas. Bom dia! Bom dia! E esse aqui? Bom dia também? Todo mundo dormiu bem, né? De verdade. Não tem barulho nenhum por aqui. É muito bom aqui. Poderia continuar dormindo? Sim. Sim. A gente acordou um pouquinho antes do alarme, por natural, né? A gente já tá acordando pelas sete, seis e meia, sete horas. E a gente vai preparar tudo. Ah, primeiro agora tomar um bom café, né? Senão ninguém levanta mesmo. Aí vamos arrumar as coisas pra fazer um trekking. Sim. A gente não para. A gente veio pra descansar em algum lugar. Né? Dizem. Dizem que é descansar, tadinha. Mas trekking já é um tipo de cansaço diferente pra ela, né? Sim. Que ela gosta também. Depois do trekking ela sempre quer jogar bolinha. E aqui ela tem um bom espaço também. Então a gente vai fazer um trekking. pra quem não sabe a gente tá aqui na Chapada Diamantina. Na Bahia. Então se a gente não sabe como a gente chegou aqui. A gente já deu toda a volta no Brasil ali pelo Maranhão. Agora já tá voltando. E se quiser tem todos os vídeos aí nessa mesma playlist do canal. Bora de sanduichão. Cara, e olha essa vista que a gente acorda. Não sabia nem que existia um lugar assim no Brasil. Antes de vir pra cá. Não sabia que era assim no caso, né? Dá uma olhada. Sente só. Não dá pra ter ideia. Eu acho aqui na câmera do tamanho dessas montanhas aqui. Que é do nada assim. A gente tá numa baixada. E do nada levanta. Essas montanhas imponentes assim. E quem ganhou um presente do Jalapão aí? Diz aí. Um presente que tu não queria. Eu não sei ainda se é ou não, mas... Tu tem dica do que pode ser? Não, não mostra tão perto não. Não vai dar pra ver. Não? Acho que não. Eu não tô enchendo. Ela tá tentando cavocar ele no dedo dela que ela acha que ganhou um bicho de pé. Pela primeira vez na vida, não é? Ou tu já ganhou? Não, tu já tinha. Não, bicho de pé nunca tinha. E eu já tirei eu acho que duas ou três vezes. Nessa viagem só. Lá das praias. Fala do início desses bichos de pé. Sim. Pior que sim. Ah não. Uns que eu achei que era. Era aquele espinho. Da... De ouriço do mar que eu ganhei lá na Bahia. É esses... Meu Deus, isso doeu. Até cavocar tudo, tirar do dedo. E é basicamente isso também. Tem cavocar, 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 até tirar tudo que tem pra parar de doer. E ela tá fazendo isso a primeira vez na vida. Gostei. Comenta aí se vocês já tiveram bicho de pé também. Eu acho que isso é muito mais comum do que parece. Só ela que nunca pegava. Eu acho que existe uma... É muito ruim da minha vida. estão todos prontos agora ela veio já ia dizer que ela tava no ninja não queria ir junto agora ela quer e a gente vai fazer o seguinte vamos deixar essa aqui a o acampamento base montada tá tudo já preparado né essa vai ficar estacionada e a gente vai só com essa ali aqui porque é mais 30 km de chão até o início da trilha né como nós vamos com duas mochilas mais easy nós tudo na moto eu não sei mas a gente vai dar um jeito eu também não sei não a gente a gente nunca fez coisas desse tipo assim literalmente é que tem um baú já tá tudo lotadas porque vai o o resto da minha mochila ela não tá cheia e ainda vai nós dois nós três e as duas mochilas vamos ver e a gente vai então fazer trilha do vale do pati então vamos para lá agora tio vamos ver agora em primeira mão duvido não tem que não porque não consigo nem olhar para baixo gente do céu não façam isso em casa literalmente meu Deus do céu vai ser muito bom e nunca vamos lá bora tobe aí tá achando que vamos ter com duas motos hein não tem como o que engraçado o único jeito sério mesmo é eu ir cuidando e assim aqui eu acho que pode tudo ainda não não sei porque levaria multa vai ter que ser se tu conseguir com a foda um lado e a tua mochila em outro até vai quer vir ver tu nem vai enxergar para frente não é normal tem teu para brisa igual para brisa maior do que essa mochila meu Deus tem tudo para dar merda tem é isso que faça legal ah sim eu na carona ainda bora não dá mesmo sério vocês ouviram ele disse que dá está mesmo vamos ver esperem as cenas dos próximos capítulos tem tudo para dar errado isso aqui vai tentar filmar no caminho não sei se vai conseguir também ele ainda quer que eu filme no caminho eu posso filmar também meu Deus vai ter a visão da mochila aí no cabacete não vai é mais que você vê já tem gato com o pneu é e aí eu acho que não tem que fazer o pneu tá horrível o problema é que a gente já tá fazendo um monte de força e desastre agora e aí você tem que caminhar essa certa do pneu vem sendo perente o mar é que tem é o mar é que o perente a subida eu não sei se tem lugar para dormir a previsão é de chuva para a noite eu não sei o que nós estamos fazendo o e aí o o o o o o o e adivinha só se não eramos o caminho conseguimos o Erramos, porque nós não estávamos conseguindo olhar o GPS, olhamos agora e... A gente já voou, mas acho que não deu um quilômetro, não deu... Só que está bem ruim aqui, né? Agora a Aline resolveu o defeito, mas só porque tem areia aqui. É, tem areia aqui. E os buracos estão bem fundos e a moto quase bate embaixo, porque ela é muito baixa. E aí com todo o peso ela acaba batendo até estar pagando bastante. Então eu vou caminhar o resto, eu e a Fo... Vem Fo! Vem! E o Fer vai levar então as mochilas para lá que são mais pesadas. É o jeito, ainda bem que foi só nesse trechinho final assim, porque se fosse o resto... Tá louco, 30 quilômetros. Acho que agora falta tipo, sei lá, um, aí a gente já chega. E chegamos! Aqui é o estacionamento do Vale do Pati. Aí a trilha continua lá em cima e a gente tem que subir esse paredão. Tem duas trilhas, na verdade tem três lugares para você entrar no Vale do Pati. Esse aqui é a trilha do Vale do Pati, mas para lá tem a trilha do Aleixo. Ela é mais curta, mas ela é mais íngreme. Aqui ela é mais longa, porém menos íngreme. E aí tem a outra que é lá no Vale do Capão ou quase assim. Sim. Aí a partir daqui também nem teria como andar mais, né? Não. De carro, de moto. E o que tem para estacionar é isso mesmo. E é acidentado a estrada que começa cada vez pior. E no caso a gente achou um arbustinho minúsculo, mas que cabe a moto embaixo se eu conseguir enfiar. Aí eu acho que a gente vai deixar por lá, que a gente veio ver se não tem um lugar melhor. Chegou! Cara, que lugar tão, né? Moto presa na árvore, vai ficar aqui. A gente passou ali uma corrente. Dizem que é bem tranquilo, né? Mas para se precaver a gente acabou colocando. Melhor acreditar. É. Vai ficar aí um pouquinho de sombra. Mochilas prontas. Vamos pesar? Vamos pesar. Vamos ver quanto estão cada mochila. Pesadinhas, creio eu. Acho que sim, mas a gente está indo com muito menos água. É. Porque não tinha de um litro para vender no mercado, né? Não. Aí a gente não passou em nenhum posto, tinha um posto só lá. A King, né? Mas não tinha conveniência nada, era só duas bombas. Não tem. Tem quanto? Três litros e meio. É. Vamos contar que tem água lá em cima. Tomara, senão dá meia volta. Ah, tem as cachoeiras lá. É. Então, em algum lugar vai ter que ter água. Não sei se hoje a gente consegue pegar, talvez só amanhã. Se aqui funcionar, vamos ver. Acabou as pilhas? Nunca foi tão do nada, ele ficava fraco. Tá. Não sabemos quanto vai ser o peso então. Não. Não tem nada para medir. Eu acho que até estão mais leves, é isso que eu queria dizer. Agora eu ia tirar a prova real, né? Mas... Então partiu, Li? Partiu. Mais uma para a conta. Vamos lá. Nós estávamos com saudade disso. Estava. Ainda mais num lugar assim, né? O último foi onde? Lençóis? Foi. Foi, né? Lençóis Maranhenses. Quem não sabe, a gente fez Lençóis também. Está tudo registrado lá. É. Bora, Vale do Pati. Bora. Vamos lá, turma. Já pode ir deixando seu like. Já vai comentando aí o que vocês vão achar que vai acontecer nesse trekking. Comenta aí quem acha que... quem vai aguentar menos. Porque são entre 40 a 50 km de caminhada. É um circuito que a gente vai fazer. A gente vai passar por cachoeiras. A famosa Cachoeira da Fumaça, que é enorme aqui no... no Vale do Pati. Então assim, tem muita coisa legal lá acima. Ah, ótimo. Tirando a vista desses mundos tudo, né? É, além disso tudo, além disso. Se vocês gostam então, quem acompanha e curte bastante do que a gente faz. Todo tipo de aventura aí. Considere se tornar membro. Já se inscreve se não for inscrito, é claro. E verifique se ativou o sininho lá. Porque às vezes o YouTube desativa, né? Está aí. E bora para a trilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É verdade. Calor, hein? Desde lá de baixo. Primeiro começa sem árvore nenhuma. Depois erguem-se essas árvores menores aí, mas já faz muita diferença. Ah, que lá em cima depois eu não sei, não faço nem ideia. Ah, não sei se tem mesmo. É. Ainda bem também tem um ventinho que está ajudando, porque nossa, o sol está muito quente. Tá. Antes tinha bem mais nuvem, agora saíram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos nos primeiros pontos de água corrente, mas essa água é meio estranha, mas isso é devido a minerais, eu acho, né? Minerais da região, porque pelas cachoeiras, pelas cachoeiras que a gente viu é tudo assim, né? Bem louco, ó. Cheio de girino. É, só cheio de girino, se não, se não tivesse nada para comer, ó, tá aí. Coitadinhos. E chegamos no topo, na real, no primeiro topo, né? Que vira platô agora. Massa, puxadaço. São uns dois quilômetros e meio de pura subida. É, até aqui era só subida e a partir de agora é um pouquinho plano, mas vai descendo, aí vai subindo um pouquinho. Vai, vai indo assim, é tipo. Até um primeiro mirante, né? Da serra toda. Aí, a gente não sabe se acampa aqui, que é o primeiro lugar de acampamento, não tá nem marcado, mas é um lugar que dá para acampar. Ou, continua, porque agora é mato. E agora é o que? Quatro horas, provavelmente. Tem mais, digamos que a gente vai estar lá, né? Já tem sombra ali, por ali, então já vai ficar escuro bem antes. Tem uma meia hora de sol aqui em cima ainda. É, aqui em cima, assim, no meio dos murros. Dá para se dizer quarenta e cinco minutos, na verdade. Aqui nesse lugar. Porque aqui é bem o meio. Aí vamos ter que decidir. E após incríveis um quilômetro e trezentos metros. Um e meio, na verdade. Eu falei dois e meio antes? Foi nem isso. Foram toda a primeira subida mesmo, só isso. É, a gente decidiu parar. Ah, sim. Ah, estamos com tempo, né? Nesse trek a gente tem tempo. Tem comida. Tem comida e a gente também não sabe quando vai ter esse platô para acampar, né? Não é todo lugar. É. Aqui a gente achou esse lugarzinho bom. Até tem vários lugarzinhos para botar barraca. E para lá segue a trilha, ó. E aí já começa o pedregulho e árvores. E aí não sabemos, né? Cinco quilômetros nós não vamos conseguir caminhar hoje até o sol baixar, que é até o Mirante. Treze e meio para hoje, né? Pois é. Aí também não sabemos se tem lugar bom para acampar lá no Mirante. Mirante é beira de morro, né? E aí, não sei, pode ter muito vento. Escaça também, é mais fácil. É. Porque agora é quatro e... Já é quatro e pouco. Quase quatro e meio. A gente saiu muito tarde. A gente iniciou a trilha era duas horas. Mais, é. Então é isso. Como estamos com o tempo, a gente vai fazer com calma. Não vamos se afobar. Aproveitar esse espaço. É, vamos aproveitar que a gente pode ter essa escolha e vamos ficar aí. Então a gente já viu tudo que é lugar aqui para montar e eu acho que vai ter que ser aqui. Pode ser ali? Sim. Foi então. Vou fazer de maneira mais rápida. Vocês... Ah, tá aí então. Ui. Achei que eu tava pisando a fogo. Achei que é muito rápido. Tá aí. Ah, tudo num piscar de olhos aqui. E eu, pra vocês, tá tudo num piscar de olhos. E essa ali já não se aguentou, né? Não. A primeira é entrar. Pronto, bom. Coloca a barraca, ela tá dentro. Né? Pra ter perdido tempo, né? Amo isso, ama. Ah, tu troca a loninha? Sim. Não achei que não. Vai ter área. Ô, louco. Não existe. Isso aqui é o teu zaço. Ela tá esperando uma coisa aí pra fazer minhapa louca. E aí? Não gostou? Hoje não? Nossa, tá cansadinha, hein? Disse que tava cansada, mas foi só falar em bolinha. Aí levanta, ó. Meu Deus. Ela não gosta de jogar muito na... Ih, acabou o sol. Nossa, tão rápido. Nossa, ele tava ali agora há pouco. Ah, agora vem a friaca. De verdade, vai ficar friozinho mesmo, porque... Agora há pouco tá 24, vamos ver quanto é que vai cair. Pois é. Tava 24 antes no calor, imagina agora. Aí ficava frio, ré. Ontem de noite tava bem friozinho, né? Aí nós imaginamos, lá em cima deve ser mais. Pois é. Agora o sol foi embora, o ventinho já tá frio. Mas a gente veio preparado, trouxemos roupa comprida e casaco. Roupa comprida é o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho uma calça. Não, eu não tenho nenhuma calça mais. Nem lá embaixo. Vou deixar o Acampis. Pra pegar água. E vai ter que ser da água que a gente passou antes mesmo. A única água que eu tô vendo. Ah, na real que tem outro córrego ali, né? Ali na frente. Vou lá ver agora, enquanto tem luz. E tá, baixou já 2 graus, tá 22 agora. E tem mesmo. Vamos ver. Água corrente. E aqui uma aguinha mais parada. Ah sim, confiável a água não é. E não se enganem com essa espuma, que a espuma é do... Da água típica daqui também. E essa cor. Quase que a gente pegou uma água dessa cor na viagem de bike. Nossa, muito escuro. Olha aí. Lá tá correndo. Acho que eu vou pegar onde tá correndo. Menos pior, talvez. E é daqui que eu vou pegar. Olha aí. É corrente. Corrente. E gelato aqui alguma coisa. Ó. É muito louco que ela é escura. Vamos ver se vamos filtrar ou vamos só ferver mesmo. Fazer chima e fazer comida. Ó. É essa água que temos pra hoje. Não dá pra enxurrar. Exato. É preto mesmo. Será que rola? Bota aí na panela. Vamos ver. Eu ia filtrar primeiro. Ah, tu quer filtrar? Acho melhor. Ah, pode ser também. Vamos ver que cor sai. Vamos ver que tá assim. Não dá pra ver? Bota na panela e depois bota de volta. Só um pouquinho pra ver. Aí, deu. Nossa. Não me deixa cair. Nossa. Essa é a cor. Agora. Vamos ver na filtragem. Estamos filtrando. Tá meio pesado, né? Uhum. Então quer dizer que tem bastante coisa na água pra tirar. E a gente até teve um probleminha ali. Teve que consertar com fita. Porque tá saindo. Esse caninho tá cortado. Rasgado, na verdade. Resgou. Ah, ele não queria mais funcionar. Mas agora tá indo, né? Só é difícil. Vamos ver se muda a cor. Parece que não. Muito. Não muito, né? Fica. Vamos ter que fazer uma cirurgia, então, no nosso filtro, né? Não tá funfando. É o que tem. Corta. Pra gente funcionar e não funcionar. Pronto, agora não funciona mais. Tentar arrumar. Vamos tentar arrumar. E conseguimos. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Agora tem que ver. É. No caso, esse eu tenho certeza que era um problema. Não sei se era esse o problema que tava impedindo agora. Não tá indo em falso, né? Bom, parece que não tá na água também. Tá indo? Agora sim. Aê. Temos uma boa e uma má notícia. Qual é? A boa é que nós conseguimos arrumar. E a má notícia é que nós podíamos ter feito isso muito antes. É verdade. Tava usando assim estragado há muito tempo. Tava. A gente tentando botar sempre em alguma coisa. Não, tem que desviar desse problema pra tentar não ter que cortar. E tal. Meu Deus. Era só ter tentado, né? E não parece que mudou muito a cor, não. Não. Mas a gente ferveu pra garantir. E agora vamos fazer uns shimas. Tomara que não dê nada. Tomara, porque tem uns dias aí, né? Pois é, se já no primeiro dia passar mal. Só falta. Torçam por nós. E tá pronto. O nosso oranguinho. Bora comer. O que teve hoje no largados na cozinha. Deixa eu ligar aqui. Inovações. A especialidade, né? Massa com calabresa. Cara, isso é uma delícia. Vocês não têm ideia. Calabresa, o que tem. Não, mas é sério. Eu queria muito isso. Não é só a gente faz só porque é rápido e tudo. Eu adoro isso. É muito melhor com linguiça. O original, nossa especialidade da casa é a linguiça. A do Fons. A linguiça do Fons lá. Que é o meu pai. Mas não temos, né? É, calabresa, né? É o que tem por aqui também. Ui, merda. É, vamos comer. Bora. Fier, conta pra eles o animal que a gente acabou de ver. Ah, vocês nem sabem. Vocês não vão acreditar. Fazia muito tempo que eu não tinha visto esse. É. Eu não vi mais. Estava sendo raro, né? Ultimamente. Muito, muito raro. Cara. Nós avistamos e trouxemos pra dentro da barraca. Sim. A gente trouxe porque lá fora é meio frio, né? É. Ficamos com pena. Trouxemos pra dentro. Querem ver? Então, mostra. Tá aqui no canto. Tá aqui do meu lado. Cuidado. Isso tá aqui, ó. O animal que a gente falou. Olha isso, cara. Tá de ropa. Dá pra ver? Dá. Tá de ropinha. Que tão frio. É um animal que não aparecia de ropinha faz muito tempo. Ele é raro. Mas tá frio aqui, ó. Tava raro no Nordeste, mas agora... Agora dá pra ver. Ó, 19 ali no cantinho aqui. Lá fora tava 18. Sim. Tá friozinho. E é frio. Pra ser no Nordeste, né? E a gente não é nem mais acostumado. Não. Viramos Nordestino faz um tempo já. Tá bem? Nem sei como nós vamos... Dá sete meses e alguma coisa já que estamos no Nordeste e a gente não sabe mais como é frio. E vamos voltar pro Sul quase no inverno. O que vai ser de nós? Não sei. Eu vou fugir pro Nordeste de novo. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? Sim. Vamos dormir agora. É sete horas. Por aí. Jantamos muito cedo. Mas também não precisa gastar tanta luz aqui, né? E a gente tá cansado. E amanhã tem chão. Amanhã a gente continua então o trekking aqui pelo segundo dia na Chapada Diamantina. Amanhã tem atrações. Amanhã tem, sim. Na Wikiloque aí tá marcando. Aqui então amanhã a gente continua a trilha do Vale do Patim. Continue aí se quiser nos acompanhar. Valeu. Obrigado por quem ficou olhando até aí. Muito obrigada. E até a próxima. Zizi, dá só boa noite, tá? Mesmo que tu tá com frio. Cadê? Zizi, só boa noite. Só boa noite. Tchau.